Amor, adoro Amor, adoro Amor, adoro Estabateu, a essa job é, a barriga do pé Você pode ser o pior, o pior, o pior, a coisa bem Cadê a cabocatinho? Cadê a cabocatinho? Estabateu, a essa job é, a barriga do pé 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 Assim quando ela for Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou a construção com você A Bahiaiaia é uma vaga do meu caleão Conta de um guaiá e sem meu caleão Bá e o caleão Bá e o caleão Bá e o caleão Abá e o caleão Bá e o caleão Bá e o caleão Bó e o caleão Bá e o caleão O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Música